A recuperação foi realizada por agentes de trânsito da Humotrans da cidade. Uma equipe realizava rondas nas mediações do CEMEI Cecília Meireles, no 28 de outubro, quando se depararam com uma pessoa empurrando uma moto e resolveram abordar. Não, nós não estávamos atrás ainda dessa motocicleta. Nós estávamos fazendo um PB ali na frente do CEMEI Cecília Meireles, ali na saída dos alunos, para garantir a segurança dos mesmos. Quando nós avistamos que um condutor descia com essa motocicleta, tendo o auxílio ali de outra moto empurrando ela. Quando eles avistaram a equipe, prontamente ele pegou a primeira rua que tinha à esquerda do colégio, que eles estavam tentando ligar essa moto e ela não pegava. O furto desta motocicleta aconteceu por volta de 5h30 da manhã desta segunda-feira. O proprietário estava saindo para seus afazeres do dia a dia, quando deixou a moto estacionada em frente à sua residência no distrito de Serra dos Dourados. Voltou para o interior do imóvel por alguns minutos, mas deixou a chave na ignição da motocicleta e, quando retornou para ir aos seus afazeres, percebeu que a moto havia sido furtada. Diante do fato, a polícia militar acabou sendo acionada, patrulhamento feito, mas somente no final da tarde que a moto foi recuperada. Um, ele empreendeu fuga e o outro nós conseguimos fazer a abordagem ali quando ele parou. Quando fomos consultar o chassi da moto, ele estava dando uma moto que foi furtada na manhã de hoje, lá em Serra dos Dourados, às 6h da manhã. E ela estava sem placa, já estava com a rabeta ali toda descaracterizada e foi conduzido um menor para a sétima SDP com o apoio da Guarda Municipal. A Guarda Municipal nos prestou o apoio. O menino tem 16 anos e, por isso, sua mãe o acompanhou na delegacia. Para os agentes, o mesmo alegou que não sabia que a moto era furtada e que teria comprado a mesma por R$ 1.200,00 na cidade de Perobal. A questão do proprietário, sim, ela será devolvida ao proprietário, fica a disposição da delegacia. Quanto ao cidadão que foi encaminhado, ele disse adquirir essa moto aí na cidade de Perobal por R$ 1.200,00. Segundo ele, comprou ela na manhã de hoje lá na cidade de Perobal e pagou R$ 1.200,00. Foram essas informações aí que ele nos repassou.